OraHTV, com a Hilton Medeiros. A carne de panela em pedaços, fornecida para as crianças da casa dos pequenos cidadãos. Ouvido pelo OraHTV, o prefeito Daniel Alonso negou categoricamente que retalhos de carne de segunda categoria estejam sendo utilizados na merenda. O vídeo que você acabou de ver, disseminado nas redes sociais, foi condenado pelo prefeito que vê motivação política nele. Com certeza tem cunho político, tem a intenção de denegrer, de atacar, de defamar o nosso trabalho. E isso a gente sabe de onde vem, quem são essas pessoas, a gente sabe quem são elas. Não há a menor necessidade, o nosso governo é transparente, é democrático. Nós temos os instrumentos de coletagem desses problemas quando surgem, se é que surgem. Nesse caso não é um problema, ele foi plantado, ele foi fabricado, não tinha problema nenhum com a carne. Agora, infelizmente, a pessoa pegou alguns resíduos da limpeza da carne, que é uma coisa comum, qualquer dona de casa faz, e separou aquilo e fez um vídeo só com aquilo. Pura maldade. Daniel disse que está tomando todas as providências para que em 2018 não haja com a merenda os mesmos problemas enfrentados em 2017. Problemas esses herdados da gestão anterior, segundo ele. Veja o que ele falou. Estamos passando um ano de transição, de renovação de fornecedores. Também tivemos alguns problemas com os fornecedores que foram já contratados no passado, de abastecimento, de atraso, ou seja, mas tudo isso já estamos, graças ao esforço de todos, a compreensão de todos, já estamos superando. E a partir do ano que vem, espero não ter mais nenhum desses problemas. E por fim, o prefeito pediu que todo problema com a administração seja levado diretamente à ouvidoria municipal. Isso é relatado a ele diariamente. E o prefeito garante que tudo que chega lá é resolvido imediatamente. Nós temos aqui a ouvidoria. A ouvidoria serve para quê? Para canalizar todas as reclamações, qualquer avarias, qualquer coisa que esteja errada em qualquer área da cidade. E passe para a ouvidoria. Eu recebo diariamente o relatório de todas as reclamações e prontamente nós trabalhamos o processo de estar combatendo qualquer problema, qualquer que seja esse problema. Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos.